Essa ideia surgiu a partir dos dados divulgados pelo EMOP, que alerta uma queda significativa no número de doações, provocada principalmente em razão da pandemia da Covid-19. O intuito é contribuir e estimular não somente a nossa população, bem como outros municípios, a adotar essa iniciativa. É um gesto simples que fará total diferença para quem precisa. Inclusive, o governo do estado, ontem ele fez uma publicação sobre a baixa do EMOP, né? E estão pedindo doações para a gente ir lá, incentivar a população, estar sempre atrás, né? E se a gente conseguisse um convênio para o nosso município, acho que seria de muita importância.